Música Em meio as passagens de sangue, quem pode mais aqui ladrão, chora menos A nostalgia é louca ao acordar e ver o crime como substância triste Verso extremista, pode até ser, mas somos verdadeiros na escrita E o mundo roda, roda, tipo o tambor doidão, até a última gota de sangue, mas ataca viandas sonoras E o contraste é cabuloso, sinistro, macabro, pelo lado certo da vida errada É só a morte que fecha bonito nos banques, e os que se foram, meus pêsames, descanse em paz Se Deus te dar por nós